Oi, tudo bem, gente? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que foi a busca pelo meu apartamento pra que eu possa também ajudar vocês de alguma forma. Na época eu já trabalhava há um bom tempo, há vários anos, então eu já tinha uma certa independência financeira. E eu namorava, e o meu namorado, na época que hoje é meu marido, ele também trabalhava e também tinha, né, sua estabilidade e tal. Então a gente sempre juntou dinheiro, a gente nunca foi de gastar o que a gente não tinha. Ele tava com a ideia de trocar de carro, eu tava com o dinheirinho guardado pra dar, né, uma entrada em alguma coisa. E um belo dia eu vi um folheto de um lançamento, né, um pré-lançamento de um empreendimento. Até falei pra ele, falei, vamos lá. Aí ele, ah, legal, vamos lá só pra olhar, né. Só que mesmo assim a gente não tinha conversado nada, tipo, ah, vamos comprar um imóvel pra gente, né, pra nós dois juntos morar um dia e tal. A gente não tinha conversado nada disso. E chegando lá, a gente conversou com a corretora e ela explicou como que era, né, como que era a parte de financiamento, de entrada, toda aquela parte burocrática que a gente não tinha nem noção, nem ideia, porque isso era lá em 2010. Só que como nesse empreendimento a corretora falou que não tinha um modelo decorado pra gente andar e olhar os espaços, ver como que era, né, pra gente ter uma noção, ela falou assim, ah, só tem a planta mesmo, né, no papel por enquanto. Mas se vocês quiserem, tendo uma ideia, vocês podem ir lá num outro empreendimento que é aqui por perto e dar uma olhadinha, né, nessa outra planta que é parecida, mas não é igual. Esse outro empreendimento já tinha sido lançado há um bom tempo, já há quase um ano. Aí entramos no decorado e, gente, eu fiquei assim, ah, eu quero morar aqui. E não tinha mais, né, porque já tinha sido lançamento há um ano atrás e foi sucesso de vendas, esgotou e tudo mais. Um corretor pegou e falou assim, não, peraí, tem uma unidade aqui vendendo ainda. Teve uma desistência nessa semana que foi de um rapaz que o cadastro dele não foi aprovado porque o nome estava sujo, enfim. Aí a gente analisou a parte financeira nossa e tal, voltamos à tarde, eu acho que foi no mesmo dia, se não me engano, que a gente voltou porque a gente estava desesperado porque só tinha aquela unidade. E a gente foi lá e fechou. Cá estamos nós hoje, vocês já conhecem o apartamento, é este aqui que nós estamos. Mas, no fim das contas, acabou que deu certo, né? Mas poderia não ter dado. Então, é por isso que eu vim aqui hoje para contar mais sobre isso e dar algumas dicas para vocês do que fazer na hora de comprar um apartamento, na hora de você ir pesquisar um apartamento. Se você puder, vai lá, visita o stand, conversa com o corretor com calma. Se você achar que naquele dia não foram esclarecidas todas as suas dúvidas, volta lá de novo. A segunda dica é visitar realmente um modelo decorado, porque no modelo decorado você tem uma noção muito maior de como que é uma planta de um apartamento. Você pega uma planta, eu tenho uma aqui. Para quem não sabe o que é planta, eu fico falando de planta, planta, apartamento na planta, e eu já recebi perguntas de o que é um apartamento na planta. Planta é isso aqui, gente, ó. Então, você consegue ver a distribuição dos cômodos. Se cabe um sofá de três lugares, dois lugares. Definindo esses pontos, fica muito mais fácil de você já sair para procurar um apartamento com a metragem que você precisa. Por exemplo, vamos supor que você é uma mulher independente que vai morar sozinha. Então, você não precisa de ter um apartamento com três, quatro quartos. Essa planta que eu mostrei para vocês é desse folder aqui que eu achei muito legal. Olha só, gente, que legal. Ele é todo emborrachado, e depois que você lê as páginas dele, você pode usar como um capacho de porta. Eu achei sensacional essa ideia. E é do Empreendimento Line. Eu fui visitar essa semana, e, gente, eu achei sensacional. Por isso que eu vim aqui para contar para vocês. E, assim, eu vou até mostrar as imagens, porque eu fiquei, assim, de boca aberta com o decorado, que é maravilhoso. Então, gravei as imagens lá para vocês verem. E, assim, eu vou até mostrar as imagens. O Line é um empreendimento que vai ser entregue agora em outubro de 2016, em São Paulo, no Alto da Boa Vista. E é um bairro, assim, maravilhoso. Eu fiquei encantada, porque é um bairro todo arborizado. É considerado o terceiro bairro mais arborizado de São Paulo. Então, eles falam que é um pulmão verde, onde você pode, né, caminhar, andar tranquilamente lá. Porque, né, é bem tranquilo mesmo. Tem muita árvore, é bem fresquinho mesmo, sabe? Sabe aquela sensação de paz, que você ouve até os passarinhos? É muito gostoso. Nem parece que você está em São Paulo. Só que, ao mesmo tempo, é do lado de tudo. Porque esse empreendimento fica bem ao lado do metrô Adolfo Pinheiro. Então, você está a 5 minutinhos da Berrine, a 10 minutos da Faria Lima, a 20 minutos da Virenda Paulista. Então, quem é aqui de São Paulo sabe como que, né, é complicado se locomover nesse trânsito. Então, ali, você está do lado do metrô, é muito fácil. Você vai para tudo quanto é lugar de São Paulo, tudo de metrô. Ele tem as opções de plantas com uma vaga de garagem, que é esse decorado que eu estou mostrando para vocês. E também tem a opção com duas vagas de garagem. Que aí tem dois quartos, né, são dois dormitórios, tem uma suíte. Fora que eu achei, assim, a varanda muito grande, porque um apartamento de 51 metros quadrados, eu não pensei que teria uma varanda tão grande assim. Então, eu achei muito legal a distribuição. Então, dá tranquilamente para uma mulher independente morar nele. Tanto que a decoração, né, vocês podem ver que é bem feminina. E além do modelo do apartamento, todo decorado, essa pegada que a gente ama, ainda o empreendimento também é todo, assim, voltado para a mulher independente mesmo. Que precisa de ter agilidade no dia a dia. Então, tem serviços assim, por exemplo, você quer agendar um horário num salão de beleza, você não precisa mais ir até o salão de beleza. Você já vai ter o espaço no seu próprio condomínio. Então, você pode agendar com a concierge para ela reservar o espaço mulher para você receber um tratamento de estética, ou cuidados no seu cabelo, massagem, enfim, fazer as unhas, né. Você também pode fazer aulas de pilates. Então, assim, você pode contratar um personal trainer e levar ele até o seu espaço que você tem no condomínio, que é o espaço pilates, porque lá já tem toda a aparelhagem completa e também tem o espaço fitness. Então, assim, dá para fazer malhação, dá para fazer tudo, gente. É muito legal mesmo. Tem co-working. Eu fiquei, assim, encantada, assim, pensa. Se eu tivesse espaço de co-working aqui, gente, estava feita. Porque eu trabalho, né, home office. Então, para mim, seria maravilhoso ter um espaço de co-working. Achei muito legal essa ideia, assim, tudo a ver com esse tempo moderno que a gente vive hoje. A mulher moderna que trabalha, que às vezes é autônoma, então às vezes ela precisa receber um cliente, mas não quer levar na casa dela. Então, ter esse espaço de co-working ali é maravilhoso. Fora que também tem a parte de lazer, claro, né, porque ninguém vive só de trabalho. Então, tem, assim, piscina, tem churrasqueira, salão de festa e tem o espaço boteco, gente. Eu achei, assim, maravilhosa essa ideia, porque você pode chamar suas amigas para tomar uma cerveja, para se divertir, para fazer uma festinha. Então, esses foram os pontos principais que eu olhei e eu me encantei. Então, eu falei, tenho que contar, compartilhar com vocês, porque é muito legal. E, assim, vocês sabem que eu só trago aqui para o canal coisas que realmente eu me identifico, que eu sei que tem a ver com o meu público, que vão gostar, que eu realmente fui lá conferir. Então, gente, tá lindo, maravilhoso mesmo o projeto. O endereço do Line é na rua Conde de Tu, número 352, lá no Alto da Boa Vista. Lá no post do blog eu vou deixar também as informações de endereço, as plantas. Então, se vocês quiserem ver em detalhes cada planta, a de 51 metros quadrados, a de 62 metros quadrados, então, para vocês terem uma noção do espaço delas, as fotos também do modelo decorado. E, né, se vocês forem até lá, me contem se vocês gostaram, se vocês curtiram esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Cliquem no gostei aqui embaixo, se inscrevam no canal. E a gente se vê nos próximos vídeos aqui. E lá no blog também, sempre estou lá. E nas redes sociais. Um super beijo e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho